E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo no meu canal e ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você ser o primeiro a ver todos os vídeos que eu lanço todos os dias. E já deixa um comentário falando que você é novo ou se você tá aqui há bastante tempo, desde o primeiro vídeo, eu quero saber. Hoje estamos em uma série de Um Bloco com a Amandinha! Oi, Amandinha! E aí, pessoal! Nossa, tá feliz, hein, amiga? Tá feliz? Ah, Liza, você tá dentro do meu corpinho lindo. E você tá dentro do meu? Você tá com essa cabeça... Ó, vai cair, Amanda, pelo amor de Deus, hein? Ai, que nervoso. E aí, o que tem que fazer? Amanda, me explica, que eu nunca joguei um bloco. Então, é que a gente... Tá vendo que a gente tem somente um bloquinho aqui? Tá vendo. O pessoal de casa já sabe como que funciona, Liza, mas, ó, nós vamos ter que ficar pegando esses bloquinhos, minerando e tudo mais, e conforme nós formos pegando terra, nós vamos ir ampliando isso daqui, ó, dessa forma aqui, ó, aumentando, entendeu? Entendi, beleza, entendi. Então, é só esse bloquinho aqui, né? É, vai chegar uma hora que ele vai upar pra pedra, diamante, ferro, né? Ah, gostei, gostei. É, então vamos lá, tem que pegar. Tá bom. Ó, veio o baú, veio... Maçã. Maçã. Tá. Aí, vamos pegar o baú. Ai, eu tô com medo de cair. Calma, não vai cair não, vai ser rapidão. Ó, é só pegar bastante de terra. Tá. Aí. E agora a gente vem agachadinho, coloca aqui. Vem ver animal também, né? Lá, vem. Sério? Todos os animais, a gente tem que ter muito cuidado, porque eles não voltam mais, então se eles morrerem... Ah, então a gente pode fazer uma fazendinha aqui em cima também? É. Você viu a série de um bloco minha com Loppers, as tazinhas, a mesma coisa. Ah, tá, entendi. Vocês fizeram até um negócio de urso polar lá, né? Um monte de coisa. É. Aqui. E agora... Ah, vamos ver. Será que a gente consegue fazer bastante coisa? Consegue isso. Você tem bastante terra? Você pegou todas as terras que eu tava minerando. Ah, peguei uma... Ah, veio semente pra gente fazer uma plantação. Semente? É, veio uma sementinha. Ah, vou fazer uma aquaft. Faz uma aquaft. Aê. Ui. Coloca aqui. Pulei. Vem bomba também? Vem dinamite, alguma coisa? Não, tá louca. Gente, ela é esse doido. Mas eu tô perguntando se veio. Ué, vai que eu aperto aqui e explode tudo. Aí pronto, acabou. Não, não vem não. Vem não, vem não. Tá bom. Ela tem uma marinha. Fazer uma pá. Pronto. Vamos lá. Minera, 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 minera. Eu vou fazer... Ah, eu não tô pra fazer nada ainda. Eu tô com um pouco madeira. É, tem que pegar pra começar... Ah, a prova. Melancia. Nossa, que delícia. Você gosta de melancia? Estamos nos dando muito bem. Tá indo muito bom. Pega aqui. Tá, eu acho que já vai dar pra... Ah, meu porco! Ai, que susto que eu levei. Velosíssimo. E agora? A gente tem que perder ele, né? É, então... Ele gosta de ficar em cima do bloco. Então tem que tomar cuidado pra gente não bater nele e ele sair correndo. Ah, não. Mas... Derrubar todo mundo. Mas assim, eu acho legal. A gente já ir fazendo uma plantação. Uma plantação, né? Tá bom. É. Aqui, ó. Velosíssimo. É? Cuidado, hein. Vai pra lá. Tá, eu vou fazer então uma inchada aqui. Isso. Aqui eu tô pegando muita madeira. Nossa! Tá vindo muito. Onde que eu faço? Em qualquer lugar? Então, a gente tem que ampliar pra qual lado. Isso é interessante fazer. Porque a gente tá no meio do nada, né? Então qualquer lado serve. Qualquer lado serve, né? É, tá. Ó, deixa eu ver. Pra cá, pra cá. É bom. Pra cá, então tá bom. Deixa eu tirar a florzinha. É só a gente... Opa! A gente aumentar pra esse ladinho aqui. Ah, eu vou... Ah, veio semente! De melancia. Semente? De melancia. Uma semente. Uma semente, Laysa. Mais melancia. Não sei, a Magalinha. Ô, Laysa, você é mente, Laysa. Semente, eu amo. É semente. Semente, Laysa. Comenta aí, pessoal. Semente. Semente. Vamos ver que jeito que vocês vão escrever. Se eu escrever o semente ou semente. É, vamos ver. Aqui, ó. Eu acho que pra cá tá... Ah, vamos precisar de água. É, então, água. Tá, ó. Seria interessante... É porque, assim, você sabe que se você colocar aqui, tipo, água dentro desse bloquinho, ela vai expandir pra quatro lados, né? Aham, sim. Sim, senhorita. Então, a gente poderia usar apenas um voltinho de água pra fazer uma super plantação. Ah, é? Ela... Ela fazia uma água infinita, será? Isso aqui. É, não, ó. Porque se você colocar aqui... Ó, cadê? Vou deixar. Quando eu vim a água, a gente bota lá... Ó, 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 uma vaca! Uma vaca! Ai, não! Agora vai ficar apertado. Ah, deixa eu pegar. Agora... Agora, agora pronto. Geralda. É, eu chamo de Geralda e Loco chama de mimosa. Mimosa? É, eu chamo de Geralda. É muito mais bonito. Com certeza, é muito mais novo, né? Coitada da Loco. Aham, aqui, ó. Assim. Ah, a Tunica! Temos já pra fazer. A Tunica não lava o pé. Não lava o pé do pé. Aí. Você mora onde, Tunica? Porque você não lava o pé, hein? Aí. E agora? O que a gente faz? A gente tem que ir pra cá, ó. Tá. Pra cá. Muito cuidado. Um, dois, três. E só mais uma fileirinha pra cá, ó. Assim, ó. Tá, beleza. Aqui. Olha o reluzíssimo pra volta. Aqui, você não tá? Tá brincando com a sorte. Se a Tunica passar naquele buraco, a gente já era. Ainda vai nem sobrar carne pra gente. É. Aí. Aí, pronto. Tá. Nossa, tá vindo terra também. Ah, o bão! Ah, só vem flor. Vem coisa de árvore. Posso plantar uma árvore? Posso plantar? Planta? Tem que plantar mesmo. Aqui, ó. Vou plantar aqui. Nossa, esperança. Aqui. Nossa, que milagre, gente. Até agora eu não caí. É, né? É bom você não cair nem me empurrar também. E aí, você não é doida? Não, mas até que agora tá bem melhor, né? Do que no começo. Que milagre, gente. É. É, a gente já tem três... Ah, ui! Quase que eu caí. Três animaisinhas. Ah, ui! Ah, ui! Três animaisinhas. Muito bom. Vou pegar bastante madeira. Aí. E eu tô guardando tudo aqui no baú. É, você tá guardando? Eu tô. Ah, eu também tô guardando. Eu também tô guardando. Assim. Mas não tá vindo terra. Não tá vindo nada de legal. Podia vir minerar de diamante. É porque a gente tem que ficar minerando. Eu não tenho passeio, isso é isso. Nem eu. Não sei nem como vai fazer aquela série. Ah, uma ovelha! A ovelha, temos que empurrar. Temos uma fazenda. Temos uma fazenda. A fazenda. Tem um split, mas não tem a fazenda, né? E se eu der a semente pra... Ah, não. Eu não vou dar a semente pra tunica, não. Dá, não. Vai, bota a tunica. Bota. 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 Ah, ela... Já tô ficando irritada. Eu tô ficando irritada. Não fica irritada. Não fica irritada. Calma. E não se aveste. Olha. Galera, se vocês gostarem da nossa série, vocês querem que a gente continue e deixe nos comentários. Fala assim, continua essa com a série da bandinha e o blog. Né, a bandinha. Isso aí. E o que vem nesse baú? O que vem nesse baú? Gravito. Fazer só gravito aqui sem graça. Vem monstro também? Vem monstro também? Vem. É porque... Eu não sei se vai vir porque a nossa ainda não tá tão grande. Nossa, velha! Nossa, velha! Nossa, velha! Nossa, velha! Nossa, velha! Ela não tá tão grande pra vir monstros nesse nível, mas acho que vem. Ele atualiza, né? Você falou. Depois de quantos blocos. Ele vai upar. Não sei. Geralmente, cima da nossa cabeça... Ó, você já pegou 86 blocos. E você é 84. É, você já pegou muito mais que eu. Ah, ela tá comendo toda a graminha. Uhum. Terra cagada. Terra cagada. Terra cagada. Por que terra cagada? Ah, outra! Nossa, três! Que isso, gente? Vai todo mundo pra lá. Sai, não. Todo mundo. É assim que chama elas, ó. Hum, vai pra lá. Entendi. É assim, sabia? Eu aprendi na fazenda. Ai, ela é boiadeira, ela. Eu sou fazendeira. Sai, o velho. Devei do jogo fazendinha agora. Ah, é. Nossa, tinha um jogo de fazendinha, né? Era tão legal. Aham. Eu amo jogo de fazenda. Eu amo. Aí, ó. Já vou pegar aqui. Vai continuar aí, Laís. Eu vou aumentar mais. Aí eu trabalho. Ah, veio outra vaca! Aê! Já dá pra fazer o casal. É verdade. Um, dois, três, quatro. Ó, eu tenho bastante terra aqui também, se você quiser, tá bom? Ah, não. Sai daqui, Geralda. Vamos pra lá. Tchau. O que foi? Vamos embora. Ela tá em cima do meu bloco. Achei que eu caí. Ai, que susto. Achei que eu ia cair. Eu tenho que tomar cuidado. E se eu cair, o que acontece? Eu vou morrer e nunca mais morrer. Você morre e perde tudo que você tem. Por isso que a gente tá guardando no baú, quando perder. Ah, espertinha. É claro. E aí a gente volta com uma craft e algumas ferramentas. Ah, tá entendido. Tá, então eu vou guardar aqui. Ela vai, Laís, essa capa. Não, eu vou guardar aqui. Ah, tá. Pronto. Ah, meu machado quebrou. Lascou. Ah, eu vou colocar umas flores assim, pra ficar bonitinho. Eu quero pedra! Preda, preda, preda. Eu quero água, eu podia vir um baú de água. Eu vou chorar. Mas a gente tem picareta, como que vai vir pedra? Eu tenho que fazer uma daí. Eu tava com machado e com a pá. Mas tá cheio de madeira ali no baú, amiga. Só fazer. Ah, é muito empenho. Opa, velho da galinha. O que eu faço pra você? Não, deixa eu passar aqui. Sai daqui, ela tá com a cabeça dentro do baú. Você quer o quê? Picareta? Não, é, pode ser, pode ser. Eu não tenho nada aqui. Vou pegar o machado. Aqui. Oi, ia quase. Ali. Ah, tá voltando pra mim. Lá, isso aqui. Que mal quebrou essa? Ué, banda. Joga e sai. Sai de perto. Sua lá. Aí, peguei. Muito que bem, muito que bem. Ui. Tá, vamos lá agora, pessoal. Com muita paciência e força. E muito ódio. Não, ódio não. Vamos meditar e conseguir. A gente pega aqui, ó. Olha lá. Assim como... Lá, Laysa. O que que você fez? Temos maldinho. Temos água, temos água, temos água. E temos sabe o quê, Laysa? O que que a gente tem? Ó, ó, o quê? Olha, olha. Árvores. A gente tem muita árvore. Tem muitas árvores, muitas, muitas. Deixa eu colocar aqui. Árvores e água. Ó, ó, olha agora. Olha agora. A gente vai colocar... Dá licença. Você morreu com água. Árvores e água. Ah, não. Não, não, não. Eu não quero... Não, olha aqui. Ai, meu... Que susto. Você não é doida. Você não é doida. Pronto. E agora? Agora a gente vai fazer a enxada. Aqui, eu fiz uma enxada já. Então tem que parar a terra. Ó, cadê? Aqui, ó. Eu vou fazer uma também. Vai plantar melancia também? Então, vamos usar aqui primeiro, ó. Pera aí. Aqui, assim. Toda essa parte aqui que eu coloquei... Ah, mas... É só uma esperança. Ah, tá. É só pra puxar a semente, né? Ui! É. Aqui. Dá licença, pessoal. Tem muita gente aqui. Nossa, a gente já plantou um monte de florzinha. Ah, vai ficar bonitinho. Tá. Ó, já tá tudo ficando bonitinho aqui. Arado. Agora, a gente vai plantar. Ó, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho melancia, tem cenoura. Ah, planta cenoura. Cenoura. Plantei. Ah, mas a melancia não tem como plantar. Eu plantei aqui a melancia, ó. Tem que estar do lado de um bloquinho. Um bloco? É, ela vem em semente, a mandinha. Ué? Eu plantei já. Ela veio em semente. Ela não dá pra plantar isso aqui. Ah, tá. Entendi. Isso aqui a gente faz... Eu achei que dava pra fazer bloco. Ó, vamos tirar esse balde aqui. Aê. Ah, vai upar mais! Quê? Quê? Vai upar, vai upar! Vai upar, upar, upar! Vamos ter diamante. Vamos ter muita pedra. Ah, pedra! Eu pego. Aê! Aê, pega, pega. Peguei! Pedra, temos prédios, temos prédios, temos prédios. Ah! Nossa, que legal. Ai, agora eu vou fazer aqui meus itens de pedra. Que delícia. Cadê? Aqui. Machado também. Locos. Você pegou todas as minhas pedras, né, bonita? Aqui, ó. Assim. Ó, agora o nosso baú está bem cheio. Carvão! Veio carvão! Mentira. Mentira. Você pegou o carvão, você pegou o carvão. Ah, então não vai ver essa coisa! Carvão! Vamos ter comida! Vamos ter comida! Agora a gente pode botar tudo esses bichos. Mentira, tô brincando, tô brincando. Não pode fazer isso. Nossa, a gente quer... Problematizada. Calma, bonitinha, calma. Pronto. Agora eu consigo fazer as coisas aqui. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá! Ó lá! Não tem o que fazer, não? Ah, aí depois... Ela não vai cair, não? Ela não é doida? Ferro! Ah, ferro! Nossa, a gente tá indo muito bem. Nossa, já conseguimos upar, pessoal! Não! A Geralda. É duas Geraldas. A Geralda, não. É a... Ferro! Nossa, ferro! Muito ferro! Muito ferro! Vou botar pra derreter. Derreta, vai derreter, vai derreter, vai derreter, vai, vai, vai derreter. Muito, 강 eyes. Muito. av cylinder, vai derreter. Edreta, vai da mais modernidade. É a verão! A CIDADE NO BRASIL